E é com essa imagem bacana aí, né? Imagem resgatada. Olha a minha cara ali, rapaz. É muita concentração, Marcelo Asmar! É muita concentração. A pessoa num ritmo e eu em outro, né? O Nil, o que você diz? É bom que a gente continue como apresentador, né? Eu arrasei ou não arrasei? Arrebentei, que vocês quiserem ir embora, mas a gente pegou você na saída e me devolveu pra cá pro estúdio. Ô Nil, reforça o convite pra quem quiser acompanhar o trabalho de vocês durante esses shows que vocês têm aí por todo esse fim de semana. Beleza, a gente vai estar amanhã no La Finca, ali atrás da Cavalaria, no Dom Pedro. A partir das 21 horas a gente vai ficar lá fazendo o melhor dos ritmos e a lavada cigana, que é uma coisa pra cima. Pra gente encerrar, essa música, Marcelo Asmar, vai pro seu Chico, que tá bom, e pro seu Paulo, que estão assistindo a gente na comunidade São João, no Careiro da Várzea, que enfrentam o mesmo problema do distrito do Cacau-Pireira. Falta apoio da prefeitura, literalmente. Nil Moreno, Lambada Cigana, uma boa tarde pra você e até amanhã. Obrigado, Nil, obrigado a todo mundo. Tchau, pessoal, até amanhã. Tchau, pessoal. 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 Tchau, pessoal.